e olha como é a história do estilo da fachada aqui de teserro não só tem os tijolinhos nas laterais que são esses tijolinhos aqui ó tá vendo bem antigos mas também eles fazem os desenhos né por toda a medina a gente tá no meio da medina de teserro e olha que interessante a combinação da cor da luminária com a porta olha essa paleta de cores combinando não abriga a uma harmonia incrível inclusive com a janela de madeira olha que perfeição então achei essa ideia de fachada inclusive de arquitetura para quem está pensando em desenvolver projeto de casa e tal muito interessante brincar com os próprios tijolinhos e essa cor combinando das duas cores de verde